Música E é isso, domingão já aqui na Escofé Já começou as puxadas aí Vamos começar a filmar, né? Música 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 8-2 Olha os dois que vão alinhar agora aí, ó Passat do Israel E o gol do Wagner E o tiro aí agora, ó Gol da Perla Golzinho turbo aí, ó De menina Vamos registrar esse Burnaud Nossa Senhora Nossa Senhora Lembrando que esse carro é de Manaus 8-4, ó 8-4 Agora aí, o gol do Wagner, lembrando aí, gol recordista da pista aí, com o tempo 7,8. Vale lembrar que essa nossa pista aqui, ó, é asfalto, asfalto mesmo, zero cola. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos nessa, vamos filmar as puxadas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai dar bom, vai dar bom. Tchau, tchau, tchau. Puta merda. Bora pra moagem, bora pra moagem 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 Infelizmente a Valéria quebrou Não vai participar a Valéria E o Wagner vem para a passagem Vai fritar tudo agora o Wagner Atenção piloto Ney e piloto Israel Já pode alinhar no portão de largada, beleza? Lá vem o Wagner, Lapincho Com emoção porque o Wagner vai fazer a passagem Friso azul do Wagner O dono do melhor tempo da etapa está na linha O tempo de 8.2 É o tempo do Wagner O melhor tempo da etapa Lá vem ele, fim para a passagem Só não pode queimar o Wagner Lá vem ele Desapeou a Valéria, a Valéria aceitou Quebrou a Valéria E o Wagner vem para a C O piloto mais rápido da etapa Frita Wagner O Wagner O Wagner que fez 8.2 Pode baixar o seu tempo Lá vem ele Só não pode queimar o Wagner Quem leva, Neyzão ou Passat? Quem leva? Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Vem patroa com a Deluxe Agora o bicho vai pegar Vem patroa com a Deluxe Vem patroa com a Deluxe Mano ''Feite Instituto WILLIAM'' ''Feite nacional'' Hoje HEThere Otamanos enemies '' byłotou marco' Un forming una vez É fine ''Vר Haben Siele'' Olha só Un sogenann Demben Olha só Bé realizado 23 Tranquilo , , , . . . oh o o ó se eles Viva o Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL 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 É MEIZO VESUS ALEP Balindo 1 mil reais no desafio Quem leva a melhor bota PESSÃO RAPIDO XOU DO TONY SARKER Um NEIZO ISUALPRIO При ideal Meu Deus! Convido ao som do Tony Stark, vem o Neizão Multimarcas, e vem também a Levy. Alô meu parceiro, Elidão Tombagosa! Está valendo R$ 1.000,00! Está liberada! É valendo R$ 1.000,00! Lá vem o Neizão! Lá vem o Alep! É valendo R$ 1.000,00! Vem lá em cima na PIT, porque a PIT está liberada! Olho no sinal que está liberado, Lá Vienes! Alinho do lado direito! Pro giro pro giro! O Alep pulou na frente e o Neizão saiu queimando! R$ 9.6, R$ 9.0! Com o tempo de R$ 9.0 fez o Neizão! Merece os aplausos de vocês! O Neizão é um cara que vem fazendo muito pelo esporte! Abraçou a R$ 1.000,00! Está aqui hoje, meu parceiro Neizão! Apesar de ter queimado, perdeu os R$ 1.000,00! Mas está aqui! É o nosso piloto homenageado! Piloto Neizão Multimarca! Tá de palma pra esse cara que vem a ajuda do esporte! Vem brigando pra fazer esse esporte crescer! Cada dia, gradativamente em R$ 1.000,00! Então, o piloto homenageado da terceira etapa do Panela Torre R$ 1.000,00! É o piloto Neizão Multimarca! Recebam os aplausos do nosso parceiro Neizão! Vem pra cá, Neizão! Vem comigo aqui! Vem, Neizão! Vem que eu me lembro! Parabéns, show de bola! Você é um cara que vem fazendo tudo pelo esporte! Um cara que deu uma cara diferente para a rocada! Abraçou! Vem fazendo tudo certinho para que o nosso esporte cresça! Ainda mais, o nosso estado e também do nosso! Parabéns! A palavra é contigo, Neizão Multimarca! Opa! Eita nóis! Muito obrigado ao público aí, viu? Muito feliz pelos resultados, pelas pessoas que estão aqui presentes, viu? As famílias, as crianças, os curuminos, o canhão aí! Muito obrigado por todos que estão aqui presentes, viu? É uma honra receber vocês aqui, esse esporte maravilhoso que eu amo de paixão! Muito obrigado, viu galera! Eu gostaria de chegar nos pilotos, os capitadores que estão aqui presentes para vir aqui, para que a gente possa fazer essa singela homenagem aqui pro Lê! Tá? Aqui é a esposa dele aqui! A mãe também tá aqui! Onde você vai se tomar aqui é coisa rápida! Vai matar! Vai invadir a pista! Tá desligado! Agora vem pra cá! Fala, Neizão! Ei, minha Jave Pix! Eu te falei que a cirada foi tudo! Mas você perdeu, amigo! Pena que você não me apoiou, né? O negócio perdeu ali de cirada! Ele é e você! Tamo junto, meu amigo! Aí, beleza! Uma salva de palmas! O piloto Neizão! O piloto lá! Sensacional! Pessoal, não vai embora não que ainda tem Chevette, viu? Então, vou passar a palavra aqui pro Marconi! O Chevette vai estourar mais dois pneus pra vocês aí! Pessoal, eu não poderia falar um pouco sobre o Ney! Hoje, eu participo do Sport de Arrancada graças a ele! Então, hoje, minha maior informação aqui é quando eu vejo ele se divertindo, brincando! Porque isso aqui é o que ele ama! É uma coisa que ele gosta de paixão! Eu que estou no dia a dia, assisto! Ele para tudo! Para o trabalho! Ele libera todo mundo na oficina pra poder ajudar! Pra que isso aqui possa acontecer! Pra que a alegria de todos possa acontecer! Então, assim, independente do que aconteça, ele sempre esteve aqui! Antes mesmo de estar à frente da associação, ele sempre apoiou! Sempre esteve junto pra que o Sport não morresse! Então, a mãe do Ney tá aqui com a placa pra poder entregar aqui pro nosso homenageado! A senhora pode falar um pouquinho sobre o seu filho? Não sei se, conheça ela! Olha, mãe! Vai falar um bocado de coisa boa! Falar desse homem é tudo isso que vocês estão vendo aqui! É desafio, é adrenalina, é tudo isso e muito mais! Eu vou contar uma historinha de quando ele era menino! Você já sabe porque ele gosta muito dos parafusos, das portas! Quando ele era menino, a gente dava os carrinhos pra ele! Ele logo fazia a mecânica dos carrinhos dele! Montava e desmontava! E aí, eu não sabia que o dom dele seria esse dom! E sempre, todos os domingos, ele ia para o Vivaldo Lula! E nessa época, tinha a corrida a casa! Lembra, filho? Pois é! Então, ele gostava sempre de ir pra lá! Ele era apaixonado por esse esporte desde pequeno! Então, meu filho, é pena que seu pai não está aqui pra ver como esse homem é desafiante! Parabéns! 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 Eu estou tremendo! Parabéns! Valeu! Caraca de